Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e a princípio tá tudo bem, né? Tá tudo bem, correu tudo bem, a princípio aqui no início da nossa série, estamos a princípio também seguros no momento, estamos no outono, quase indo para o inverno, uma pequena quantidade de comida aqui, acho que seria ideal eu já ir atrás de um pouco de carne para produzir uma refeição um pouco melhor, porque não? Tem lá alguns múfalos lá, acho que eu vou caçar eles, aproveitar, vou caçar esses múfalos aqui e já aguardar essas refeições aí para o inverno, né? Eu acho que a gente consegue passar o inverno tranquilo, já tá prevista aqui as construções, vamos aumentar a velocidade aqui e nesse episódio aqui nós vamos terminar a parte da segurança, né? E vamos ver se eles conseguem terminar o piso também. Olha lá, ele tá fazendo o piso Arthur, todo mundo tá fazendo o bloquinho de ardósia para ajudar e vamos atrás desses múfalos aí. Trabalho, caça. Vou mandar a Aang, 5.5, 7.5, 7. Vou mandar caçar, vai os 3. Vou pegar uma comida boa aqui, isso aqui vai dar bastante carne, a gente vai precisar. E eu preciso terminar a pesquisa das baterias para o inverno para continuar cozinhando, senão vou ter que acender fogueira, eu não quero acender fogueira, porque eu tinha mandado desconstruir, mas não deu tempo, aí beleza, tá liberado. É o que a gente pode fazer também, pode aproveitar esse geyser aí a nosso favor, né? Para ajudar no aquecimento aí. Vamos pegar aqui uns blocos aqui, o que eu tenho ainda? Eu tenho o granito, vou fazer um esqueminha aqui para aproveitar esse calor aqui dentro da nossa base, vou colocar duas portas aqui e madeira, a gente consegue controlar isso aqui. Começando a esfriar já, já tá 0 graus já, do lado de fora tá 1 grau, ou seja, já tamo caminhando já para o inverno, né? Tem umas alpacas ali também, deixa eu ver qual deles aqui é bom em domesticação. Caramba, o Arthur também é bom em tudo, tudo ele quer meter o bedelho. O trabalho é que a Aang é muito boa de pesquisar, então vou manter ela na pesquisa. ela não é boa ainda, mas ela vai ficar muito boa na pesquisa, né? Ela tá em 5 já, ela aprende muito rápido, manter ela na pesquisa. O Arthur vai metendo bronca ali. Eu deixei duas mesas de pesquisa porque... Vamos deixar assim, as duas pesquisando. Aqui a Aang também gosta de pesquisar. Tem já dois órgãos ali, né, que a gente retirou o rim e o coração. Não precisa guardar na geladeira, tá? Só precisa estar num lugar fechado. Aí agora a pesquisa vai, hein? Agora vai, as duas pesquisando. Vamos ter bateria antes do inverno, provavelmente. A savana é boa em... em cozinhar, mas ela ainda precisa de dois pontos de cozinhar para começar a cozinhar a refeição... média, né? Eu vou deixar ela continuar cozinhando para ela ganhar esses pontos aí. E já vou começar a preparar a parte das baterias já. Apesar que eu não sei o espaço que a bateria ocupa. Vou esperar terminar. E aí vai fazendo o piso, né? O piso vai demorar um pouquinho ainda. Enquanto eu tenho aqui de... Ardose ainda tem... 40 blocos. Granito, 127. Vamos esperar, vamos esperar para ver. É que o inverno também não chega com tudo, né? Bom, mas já está menos 5 já do lado de fora. Já, já. Está pronto aqui para colher, não. 79, 78. Acho que não vai dar tempo de colher isso aqui. Já está menos 4 já a plantação. Fora da faixa de temperatura, não está mais crescendo. Já parou, já. Mas deu para guardar bastante arroz. Tá bom. Tá ok. Pesquisa agora. Está indo de vento em pouco. Vou fazer provavelmente a casa de baterias aqui, ó. Desse lado aqui. Risco de colapso. Arthur. Casaco de defunto na escuridão. Só isso, só. Quarto horrível. Como assim, quarto horrível. Quarto dele está tão feio assim. Arthur falhou enquanto construía... Estaca de madeira armadilha. Falhou na armadilha. Aqui vai demorar um pouquinho, pelo visto. Pronto. Chocolate. Tem bastante chocolate. É bom para dar um bust de humor neles. Quanto eu tenho de madeira? 131 de madeira. Ah, mas tem bastante do lado de fora. Então tá... Tá muito bom. Tá tranquilo. 13 de setembro... Setentubro. Já vamos entrar no inverno. Nada da pesquisa. A savana está conseguindo manter a comida. Presentindo uma invasão. Bastante carne. Cadê aquelas alpacas que estavam aqui e foram embora? É isso. Tem aço aqui. Aquelas alpacas que foram embora. Devia ter caçado elas, hein? Deixa eu ver aqui na vida selvagem. Não, tá aqui ainda. Aqui, ó. Vamos guardar um pouco mais de comida. 14. Continua esfriando. Preciso das baterias. Tá aqui. Tá aqui. Ela aguenta até menos 32. A Aang, até menos 9. Savana... É... 3. Tem que fazer umas toucas. E o Arthur... Menos 16. Preciso de touca. Vamos fazer uma bancada aqui de costura. De quatro toucas. O pano eu tenho. Produção... Bancada do alfaiate à mão. Pode ser aqui mesmo, por enquanto. Pode ser aqui mesmo, por enquanto. Uma temperatura, tá? O Arthur tá dormindo. Eita, tá ventando forte, hein? Zero grau do lado de fora. É, não vai crescer esse arroz não. Tem uma touca aqui. Ele é de defunto, né? Usado por um cadáver. O termia. Eu vou ter que ser obrigada a pôr essa touca aqui, por enquanto, nela. É, agora ela aguenta até menos 4. O Arthur acordou. Vou priorizar aqui. Depois, priorizar a bancada. Costura... Tem costura. A Eng. Tarefa... Fazer touca. Fazer quatro touca. Detalhe... Pode usar pano. A lã de múfalo é boa também, né? Qual que seria melhor? Eu não sei. Macio, leve, fornece isolamento muito bom. E o pano? Pano tecelado a partir de fibras orgânicas. Poupa de pelo de carneiro são geralmente usados por viajantes do deserto para proteger os do calor. Ah não, pele de carneiro não. É... Parece que é lã de múfalo mesmo, né? Eu quero 25 ingredientes. Quanto eu tenho de lã de múfalo? Pele azul, pele de múfalo. Eu tenho 155. Então, beleza. Vai fazer tudo de lã de múfalo mesmo. Deveria mostrar a quantidade que tem aqui, né? Igual tá mostrando aqui 1042. Vai lá, hein? Precisa de materiais. O que é isso? Não, pele de carneiro não. Falei para não usar pele de carneiro. Alguma coisa errada? Ah, eu não tenho lã de múfalo. Eu curo, né? Pele. Não tenho lã de múfalo. Tem que ser pano mesmo. Ou é só morrer o arroz. Tem que ser pano mesmo. Prioriza lá. Caramba, ele não conseguiu fazer esse chão aqui ainda. Mas as armadilhas já estão no esquema. Acabando em amadeira? Acho que acabou a madeira, hein? Ó, a rubber já pôs a touca. Foi usado por um cadáver. Havana. Forçar a vestir essa touca. Ela fez bom, hein? Vamos ver como é que ela ficou agora. Beleza, menos 6 e perdeu o debuff. Menos 8 a temperatura aqui dentro. Não é bom. Baterias. Tá na metade. Vamos entrar no inverno, hein? Cadê a touca que eu acabei de fazer? Essa aqui, né? Tá pondo aqui perto. Ah, tem mais um órgão aqui, o pulmão. Fazer touca e faltou o Arthur, né? Menos 24 o Arthur. Só a savana aqui não tá legal. Ela tá só a menos 6, só tem que trocar a roupa dela. Gabardina de pano. Foi usado por cadáver, não. Então faz mais uma coisinha aqui. Adicionar tarefa. Fazer um casaco. Uma gabardina. Pra savana. Eita. Difícil assim? Caramba. É difícil. Não vai zoar o humor dela, não? Não, ela aguenta. Essa B é uma maneira fácil de visualizar essas coisas. Quebrou ali a turbina. Tamo no inverno. Oficialmente. E nada de bateria. Fazer a gabardina pra savana. Menos 6 aqui dentro tá... O quarto dela tá menos 6. Tá no limite. Colocar a roupa de batalha só quando tiver invasão mesmo. Preciso cortar mais árvores. Trabalho. Beleza, depois vai pro corte. Muito bom. Ela fez? Não, não fez ainda. Voltou 76 ainda. Caramba, é difícil fazer uma gabardina. Comida tem. Ok. Eita. Peraí. Eu coloquei já a zona de restrição de perigo. Ainda não. Vamos delimitar. Já. Gerenciar áreas. Aqui vou colocar como perigo. Ok. Área de perigo. Aqui. E... Aqui. Ok. Aí vou mandar todo mundo agora para de perigo. Eles vão vir direto aqui, né? Vão vir direto na turbina. Então tem que atrapalhar eles. O Arthur, se eu não me engano, é o mais rápido. Ele está dormindo. Vamos ver o que está chegando na invasão. Estão vindo por onde? Vão esperar? É, eles deram uma esperada. Talvez ele tinha acabado de começar a construir as paredes. Parede de arenito. Não é nem o que eu construí parede de arenito. Mandei que eu construí parede de granito. Deixa assim por enquanto. Depois eu acerto essa área. É... Ficar aqui, eles vão ser obrigados a... Ficar aqui na frente da turbina. Porque eles vão vir com tudo na turbina. Eles vão passar por aqui, ó. Então tá, vamos ver. Vamos esperar. Quando eles vier... Vieram. Todo mundo está com arma, né? Beleza. Aí, boa. Ela vai pisar ali. Pisou. Pisou. Show de bola. Todo mundo volta a trabalhar. Pega as armas. Rolou até uma medicina ali. Ah! Esse aqui eu nem vi. Esse aqui tá com uma roupa boa. Pera aí. Ele tá com uma gabardina pobre. Não. Fica quieto. Quando eles vieram, alguém tá tratando você? Ninguém tratando. O jado é incapacitado, o problema é seu. A pesquisa vai que vai. Calor, 3 graus dentro de casa. Do lado de fora, 2. Tiro de espingarda, perna esquerda. Essa comida aí dá pra passar o inverno tranquilo. Comida pro canibal de sobra. Acabou a madeira, é bom que o Arthur já vai metendo bronca ali nas outras coisas. Essa porta não poderia ter aberto, né? Por que ela tá ajeitando as coisas se ela tem que cortar madeira? Ah, tá. Trabalho. Esqueci de tirar de dentro da área da casa. Ficou aberto aqui a cozinha. Prioriza isso aqui, pra poder priorizar o trabalho na porta. E essa porta aqui também, senão vai quebrar tudo aqui no chão. Começou a deteriorar todas as minhas coisas. A Inge se curou. Vai terminar a gabardina. Caramba, que negócio difícil. Menos 9. Tá indo, devagarzinho tá indo. Tá indo. E o vazão agora tá de boa de segurar. Ela tá escolhendo onde pesquisa, né? Tá de boa. Trabalho restante, 30. Ainda não chegamos na metade do inverno ainda. Chegamos na metade e o bicho começa a pegar, né? Fechei as portas tudo. Quero ver onde ela vai colocar pra eu não me perder. Vamos. Que folgada. Que folgada, mano. Tá. Fazer o que, né? Como é que ela ficou agora? Menos 17. Tá bom. Todo mundo de toquinha. A Rubber trocou. Menos 31 a Rubber aguenta. Tem uma coisa de defunto que ela tá usando? Não. Inge. Bolete de artilharia de defunto. Jaqueta de artilharia de defunto. E Arthur, casaco do defunto. É, fazer o que? Já vai melhorando isso aí aos poucos. Aí, ó. Agora tá começando sim. Agora o negócio começou a funcionar. Só preciso da bateria. Perdendo muita energia. Pelo menos pra controlar as invasões. Tá de boa ainda. Tá caçando é mandar um cerco, né? Opa. Ok. É. Desenvolvido direto. Desenvolvido direto. Tá um bravão. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Eu obrigo eles a passar... As armadilhas. Aqui. Ah, o cara botou fogo lá. Caramba, como é que a Inge tomou esse tiro? Como é que a Inge tomou esse tiro? Vai, mano Ae, vai embora Ae, não apaga fogo Por que ela não pode se curar? Estou entendendo Por que ela não pode se curar? Não está com extensão Vai a temperatura lá dentro 26 graus Ela soltou O período de tratamento A Aang vai morrer em 17 horas Já em tratamento Beleza, alguém está indo lá Ah, ela mesmo Os tranqueiros Eu não vou nem colocar Por que ela não está deitando? Eu não estou entendendo Ah, foi deitar agora Eclipse Que susto E a Aang se acabando na carne humana 346 3 de dezembro Dezembreiro Consertar esses troços aqui, né 21 4 Faz isso aqui 4 é demais Aí, pronto Arthur pegou intoxicação Foi só o que faltava A Aang se curou Vamos fechar aqui Fica difícil Tem que fechar logo isso aqui E aí, os caras param de entrar aqui E derrubar a minha Tentar derrubar a minha casa Eles vão vir atrás de mim Se eu estiver do lado de fora Eles estão com roupa de frio É isso que eu mais importo Agora está todo mundo De boa Estressada Experimentando dor Um chocolate Acabou o chocolate Por que o Arthur está cortando isso? Putz, ele perde todo o trabalho Perde todo o trabalho do corte Observando o eclipse O frio da bexiga E o cara Observando o eclipse Isso é boa Estão comendo comida crua, né A savana está deitada A Aang tem que voltar a cozinhar A Aang precisa voltar a cozinhar Cápsula de escape Pesquisa terminada É... Espera aí Eu acho que eu vou pesquisar cerveja Para eu começar Já dar um Certo descanso para eles Vou pesquisar cerveja Porque agora não mais Com tanta pressa, né Então ela pode voltar A limpar agora A Huber Foi para set de pesquisa Aí Não está bom Deu comida crua O Arthur ficou atordoado Finalzinho do episódio Cápsula de carga Ah, cápsula de escape Eu estou vacilando Enimigo Social Andarilho Gentil coruja da noite Equipamento Camisa Não, não, não Fica aí, velho Me enche o saco O clipe se acabou Bom Finalizar o episódio Por aqui A gente continua Daqui no próximo Está tudo indo ok Só o Arthur Pegou ali um A Huber está limpando A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo